Quando eu fico de pato e tu empurrar sua piroca Quando eu fico de pato e tu empurrar sua piroca Quando eu fico de pato e tu empurrar sua piroca Quando eu fico de pato e tu empurrar sua piroca Quando eu fico de pato e tu empurrar sua piroca Quando eu fico de pato e tu empurrar sua piroca